Fui de careca Mano Eu vou de jaipa velho, bora Mano, o que tem que fazer aqui? O L É isso Pula gordinho, pula gordinho Boa Pula gordinho Mano Tô só uma pergunta aqui Ele não corre mais lindo não né Ele não é mais velho que todo mundo não né Não, pelo final não Mas seria engraçado Porra, isso é muito triste Mano, eu tô aleijado, não consegui fazer parte também Tentando muito E aí, consegui caralho É por aí? Não precisa, mas é mais rápido Ah não Não Não, não dá por aí não Ou tu faz a volta por lá Ou tu tenta fazer o parkour aqui É mesmo, sério mesmo Fica um homem simples Sério Só dá Tava fazendo Um mais difícil É claro, pô Pô, é a regra Ficar um homem E aí Eu olhei pro lado Escutei ela de ver O cara olhou pro lado E na cara daí Falou Isso aí é cabra macho, viado Isso que é macho demais Cara, olhou pro cara do demônio Falou Vou projetar Vai projetar Gente undi Ah velho, a manhã tá aqui, a manhã dá licença, a manhã não quer me dar licença velho, só aí Desce ou sobe, desgraça, vai daí, tá tão desse jeito né hein, sai, 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 é gentil, é gentil cara, me dá uma voadura nessa manhã, abrir a porta da fita Aqui ó, aqui ó, mano, foi só uma troca de olhar isso, ela tá vindo pra cima de mim já velho, eu já ia Me apaixonou já, me apaixonou já Caralho mano É a Lokar de o rei delas Mano, eu não sou casado velho Praia da suíte aqui ó, Rico No segundo andar Beleza Mano, eu me perdi velho E aí, manha, como é que vai? Olha, tem os negócios no pescoço Ui Ah, suíte Suíte, eu tô fazendo isso Suíte, é pra cá, aqui ó Boa cidade Hum 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 Melhor O cabrito Descobrito aqui Mano, quanta gasolina precisa? Dez, tá? Falta mais três Dez, basicamente, três Dez total, mas falta só mais três Falta dois Tem uma gasolina aqui, hein Pra ele pegar Falta dois, falta dois Tô levando uma Tô levando uma também Tá certo Ele tava queimando, né, então não precisava de tudo É, precisava de dez, nove tava bom, mas eu dei Agora pega a fena e pega os cabrito Agora pega a fena e pega os cabrito Em busca dos cabrito Vou ter que abrir por dentro Vou ter que abrir por dentro Tu não vai poder me travar na porta Relaxa, rapaz Relaxa, rapaz Relaxa, rapaz Sol do café da manhã Ah, tu tem, ó, só o do café da manhã aqui, Rico No primeiro andar Tem um bode aqui Tem um bode aqui Tem um bode aqui Tem um bode aqui Era melhor ter colocado o cabrito, né Depois ter queimado É verdade, mas eu não pensei nesses fatos Tem um bode aqui Tem um bode aqui Tem um bode aqui Tem um bode aqui Aqui, ó Tem um bode aqui O cabrito aqui, ó Cala, tem pedro Eu tô com um na mão E eu tô com um na mão Tem um bode aqui, só falta o local de pegar um Mano, eu nem peguei o feno Não, tem feno lá fora, viada Tá viajando Tem feno aqui no hall principal também, eu acho Eu vou des... Onde que deixa o kit? Deixa o quê? Kit, deixa no meio aqui No hall principal O que é que é o hall principal? É... Onde é que tem a entrada da frente? Achei Tem um kit, tem um kit não, tem um negócio aqui Aqui ó, feno, feno Feno Tem feno dentro de casa Fazendeiro Achei liberado Aqui ó, cabrita aqui, cabrita aqui Tem dois aqui É o bot É o gold, não tem como Vambora Agora é só queimar Mano Cara, eu recomendo vocês não queimarem agora Cara, eu recomendo vocês não queimarem agora O que que a gente faz com os cabritos? O que que a gente faz com os cabritos? A gente... sabe onde a gente entra ali? Ela tá bem aqui, pô Ela tá bem aqui, pô Não só, na porra Aham, ela tá aí dentro Ah é, mas a gente só stun e vai embora, não tem problema não Ok Ok Tama e ter três Problema aqui Não, dela tá pela metade Quem vai ser o corajoso? Você não tá carregando a mão, não? Não, tá difícil Também eu tô Ah, sim Ela tá pela metade Não 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 Eu te pensei Ataquei, 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 Atequei, Atequei Ai meu Deus Agora nós dá uma volta e vamos embora Tudo já era Vamos embora, vamos embora, passa correndo, passa correndo Vamos guardar você esse lado de novo O que aconteceu? Ela entrou na casa? Ela entrou na casa. Vou lá queimar então. Queima, queima, queima. Nós vamos cuidar dela aqui. Não vamos nada. Não confie em nós. Um gordinho saliente. Ela deu... Ih, inclusive o gordinho saliente já foi... Me abandonou, já foi embora. Ai, 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 ai. Aleijado. Não. Eu não vou colocar o fogo ainda. F*** ela tá do meu lado. Iko, me ajuda. Isso, cara. Vamos dar uma volta. Vamos dar uma volta, Iko. Ela tá aqui muito do nosso lado. Como é que ela tá aquele gordo? Safado. Ah, não. Tem mais carne, pô? Que susto. Você tem como no chão. A lanterna tá pela metade. Eu tô full ainda. Gente, cadê? Gente. 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 Gente do céu, onde é que tá esse bicho? Cadê o Rico, viado? Agora que pareceu o gordinho saliente, vou assumir o Rico. Correto, tava trocando via... Eu tô fazendo troca-troca aqui na minha frente. Cara, eu tô com... Mano, eu tô muito aflito, Bianca. O que essa porra tá, mano? Ela foi atrás do Rico. Tá, eu tô... Ela tá muito atrás do Rico. Ela tá muito atrás do Rico. Não tô não, tá não. Tá, acabou de passar correndo aqui com os braços atrás. Paguei isso. Ela tá... Ela tá vindo, velho. Ela tá vindo, ela tá vindo. Ela tá vindo, ela tá vindo. Cara, para, mano. Tá vindo nada, velho. Que isso, mano? Olha lá, velho. Ô, caralho, mano. O cara tá bebendo questão, velho. Eu tô bebendo questão, velho. Eu tô bebendo com medo, velho. Eu tô bebendo com medo, velho. Morri. Morri. Foi mal, rapaziada. Me ajuda, Rico. Tu tá aqui, Rico. Desculpa, velho. Cadê você? Tá aqui, tá aqui. Tô do lado de fora. Me ajuda, rapaziada. Volta. Mano. Tá aqui, que que tá aqui, Rico. Tô no estuna. Meu Deus do céu, rapaziada. Ela me seguiu por um tempo. Depois eu me largou. Ainda bem. Ô, Rico. Bora... Bora ir por aquela saída lá, velho. Eu conheço o lugar. Eu conheço um atalho, Zê. Olha lá. Olá. Isso. O cara tá parado. Que quebra aqui? Ai, 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 ai. Ela tá muito vindo, rapaziada. Corre. Mas vai vim aqui por cima. Ainda vai queimar nós tudo. coldre, coldre, coldre. Meu Deus do céu. Eu não tenho a mantera. Você tá vendo não, tá vendo não. Alguém fica, alguém fica. Eu não tenho a mantera, contactei. Caio. Tá. Agora vamos embora. Vai ter um cabridinho. Aí tem que ser assim. Perdão. Então, tem que ser assim. já tá muito putando difícil é não tem ai meu deus do céu que escuta o jogo de jada cara eu já tava chegando aqui tá aqui tá aqui atrás ela tá de boa tá de boa mas eu caralho me caguei eu caguei junto foi os dois juntos cadê filho vamos ter esse andar vou lá tem outra pilha aqui esse andar tem que ter a chave das jaulas ai a mulher tá aqui eu tenho que achar essa chave é isso prepara se prepara se prepara se prepara se prepara se prepara se prepara eu não entrei entra na casa para na casa na casa eu tô dando a volta a cozinha e eu achei uma chave chave da cozinha 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 a cozinha pode ter essa a chave eu acho que a gente está em cima da gente o terceiro andar rapaziada acho que eu vou morrer não pera aí a gente vai não é vamos eu tô aqui no terceiro andar rapaziada a gente vai te salvar relaxa 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 eu tô vindo muito puta rapaziada eu não socorrei só me largou acho que me largou eu não sei velho é muito rápida que isso eu tô no terceiro andar ainda vou no terceiro no segundo desci ai 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 ela tá aqui no segundo andar eu acho cara da de cara com ela sozinha muito tensa aaa ai tentei ajudar o rico velho mano ela só pegou o rico ali velho aaa mano pega os kits pega os kits pega os kits o esquiii levanta baiu levanta baiu toma a frente fechei ta pegamos Tem uma cabra lá, uma comigo, uma com o Rico Vamos assim mesmo, porque vai precisar de um pra queimar Ai meu Deus do céu Tá foda-se Tá de boa Por enquanto, mas quando a gente tem queimar no olho tá também bom assim O olho tá do outro lado É, chama a cabra Não pega Vai ter que vir aqui, vai ter que largar um Não pega então? Não Pode tentar prendê-la em algum lugar, sei lá Ela tá do meu lado, puta que pariu Vai ter que existir a tentação Eu acho Tem um fã aqui do lado? Não Não, tem uma cabra aqui no porão Tá pra ouvir muito barulho aqui da floresta, velho Não, não, acho que ela vai Ela tá, é bom, deixa eu seguir o Rico pra sampaio, ela tá do outro lado, velho Na frente da casa Quem ensinou vê-la? Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Vamos, rapaz Tô me esperando, cara Trinta minutos pra eu churro Fazer o churi Aço aqui, acender o fogo Nossa, mas agora fudeu demais, velho Copou menos, velho Pega ali, assim Coloca a gente Galera Isso Meu Deus do céu, galera E pega o outro galão Ficou bem? Ficou bem, estou devolvendo Vem aqui, vem aqui, vamos ajudar Ficou bem, estou com o cheiro Meu Deus do céu Ela vai vir muito, puta Nossa, fudeu demais Alucard, vem pra cima Vamos a front line, vamos três juntinhos Deixa que o pai abre Deixa que o pai abre Primeiro, tu maluco Mano, vem por aqui, vem por aqui, eu sei das coisas Mano, eu sei o que eu estou fazendo Eu perdi tudo isso Eu perdi Eu sei, eu sei das coisas, homem voltando Eu perdi, por que você está voltando? Não dá pra ir pra aí não, cara Você não sabe, eu sei das coisas Eu sei das coisas Ele não sabe, cara Ele não sabe das coisas Eu sei das coisas Eu sei das coisas Vai se fuder Não, mano, foi azar, cara Azar é o caralho, tu não sabe das coisas Me ajuda aqui Tem um bagulho do lado do Rickler Do céu Meu Deus do céu, rapaziada De bagulho, é isso? Claro que ela está atrás de mim, né Ah, eu tentei voltar para a vida Agora tem que fazer o L Ela está entrando aqui Eu estou contigo, eu estou contigo Levanta, baiano Vambora Vai acabar os kits, daqui a pouco Nós vamos ter que fazer, velho Fecharam, cabra aí Eu deixei uma lá O Rico está com uma Estou com uma Tem uma aqui Tem uma aqui, tem uma aqui Tem uma aqui, vou pegar Beleza Peguei Quer queimar aquela de lá, Rickler? É, mas eu estou com a cabra na mão Tem que ser Tem que ser o Locard Tem que ser o Locard Eu sei o Locard Queima lá e eu coloco Aí você pega essa daqui depois Vai queimar lá, vai rolar uma Vamos junto com ele, Rico Vamos junto com ele E quer andar junto Senão a gente vai ser pego Tô queimar? Calma aí, calma aí O Rico está vindo? Não, estou queimando Cadê o transporte? Agora vamos juntos Achar mais uma cabra E a gente tem botas três ganhando Mano, tem um feno aqui na entrada Pega o feno Tinha uma cabra lá com o nóis Não tinha? Mano, tinha uma cabra ali embaixo Cadê o rimbio que parou? Ela está na casa Você vai se inscrever Ai, 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 ai Pegar, pegar, pegar Nossa, mano É um centímetro ali Não pegava Mano, que isso? Ela está muito puta Parece que ela está com nove Aí pegou Perdemos o cabrito Estou queimando Mano, estou com uma cabra Vamos lá, vamos lá Eu acho que vocês dois terminam Não Se vocês dois tiverem cabras, né? Eu tenho cabras Estão levando Colocou no Terceiro andar E está do meu lado Ah, terceiro andar Que delícia Que coisa boa E eu estou parado Belém Ah, calaca Ela está com puta Ah, ganhamos Vai dar Ah, calaca Ui Ah, mano É um minuto difícil, hein? Mas é muito bom, velho Boa, boa, boa De novo, eu chato Parece sem dificuldade alguma, velho Só que eu sigo nessa terra do Alucard Alucard que sobe muito Sobe muito Eu sei muito o que a gente está fazendo Entrando na caixa sendo comido Entrando na caixa sendo comido É um prazer, velho Nós três juntos não tem quem é que vence Tá uma pessoa Aí Cara, velho Ali wonder Ali Ali Sim Ali 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 A CIDADE NO BRASIL E o parada dura A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL